O aplicativo Sinesp Cidadão está na internet e é hoje um dos módulos do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas, mais utilizados tanto pelo cidadão comum quanto pelas forças de seguranças. Esse aplicativo foi criado através de uma lei, o qual permite acesso direto pelo cidadão aos serviços da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. O dispositivo, também conhecido como cheque-placa, é gratuito e oferece toda a segurança em relação aos dados disponibilizados dos veículos. As informações que aparecem no aplicativo são limitadas, mas elas são o suficiente para saber se o veículo é roubado ou não. Para ter essas informações, o celular precisa ter apenas o aplicativo Android. Para fazer uma simulação e mostrar os dados reais deste caso, nós vamos conversar com o Tenente Valber Pereira, que é o Comandante de Policiamento Urbano da Região Sul, para mostrar como funciona o aplicativo. Tenente, é fácil e em questão de minutos a pessoa tem as informações completas se o veículo é roubado ou não, não é isso? Exatamente. Através desse aplicativo Android, após ele ser baixado no aparelho celular, então você tem acesso a algumas informações sobre o veículo. Valendo lembrar que não são todas as informações, como informações de privacidade, nome, endereço do proprietário, essas informações não tornam disponível. Porém, as informações sobre se ele tem restrição de furto e roubo, então todas essas são em tempo real, imediatamente, menos de um minuto, você pode então checar se aquele veículo é produto de furto, roubo ou não. Esse aplicativo é muito utilizado pela Polícia Militar nas ruas, quando a gente faz a checagem de veículos que estão passando pelas ruas ou em atitude suspeita. E imediatamente nós temos essas informações e após sabermos que é produto de roubo, então a gente procede uma busca e através dessa busca a gente vai abordar o condutor e ver qual a situação e aí conduzi-lo ao DPC. Nós vamos mostrar agora aqui, o nosso carro, o carro da nossa produção está ali e nós vamos com a placa verificar como está a situação do carro do nosso jornalismo e verificar também nisso, tenente, um outro veículo que foi roubado ontem e a polícia conseguiu chegar a ter esse carro. Vamos ver aí mostrando já no aplicativo. Primeiramente, a gente vai abrir o aplicativo chamado Sinesp Cidadão, que vai abrir uma outra janela. Aqui nós podemos ver que existe um veículo aqui ao lado, dizendo que é exatamente onde nós vamos checar o veículo pela placa. Clicado nesse espaço aqui, nós vamos então digitar agora a placa do veículo. Por exemplo, MWZ 6846. MWZ 6846. Digitando então MWZ 6846. Então, checar a situação. Após clicar, ele vai fazer agora uma busca junto ao Departamento Nacional de Trânsito, aos dados do Departamento Nacional de Trânsito e ele apresenta aqui uma placa verdinha, dizendo que a situação está legal. Vale lembrar que quando o veículo estiver com restrição de furto ou roubo, ele aparece vermelho e aí então, imediatamente, a gente vai saber se aquele veículo, que aquele veículo é produto de roubo ou furto. E aí, a Polícia Militar procede aí na busca e na abordagem desse veículo e do condutor para poder conduzi-lo ao Departamento, à Delegacia Especializada de Furtos e Roubo de Veículo. Ontem, nós mostramos aqui no Balanço Geral, alguns casos onde a polícia conseguiu apreender dois veículos roubados utilizando o aplicativo. No caso do Corolla apreendido, os policiais desconfiaram da atitude suspeita do motorista, pediram para ele parar o carro. Porém, ele não obedeceu a ordem dos agentes e fugiu. Em perseguição, o motorista só parou o carro porque a gasolina acabou. Ao utilizar o aplicativo para saber a situação do veículo, o cheque placa mostrou que o carro era roubado. Então, vamos verificar aqui a placa. É M, JZU, 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 16, 19. Ok. Nós agora vamos checar. Pronto. Então, exatamente a situação que eu mostrei agora há pouco. Ficou vermelho ali embaixo dizendo veículo roubado e os dados limitados sobre esse veículo. É interessante lembrar que esses dados são disponibilizados aqui nesse aplicativo em razão de um dia o proprietário desse veículo, quando teve o seu veículo roubado, ele foi numa delegacia de Furtos e Roubo e registrou uma ocorrência. Se ele não tivesse feito isso, estaria normal o veículo como não sendo roubado, não é isso, Tenente? Exatamente. Então, como ele fez esse registro, esse dado foi exatamente para o Departamento Nacional de Trânsito e aí o aplicativo Sinesp Cidadão, ele fez a busca e rapidamente ele trouxe essa informação de que o veículo é produto de roubo, né? O tenente alerta para que o cidadão, caso flagre alguma situação irregular de um veículo, não reaja pessoalmente, mas que faça a denúncia à polícia. A gente até faz um apelo à sociedade que precisa estar junto com a polícia militar e os órgãos de segurança pública em defesa do nosso patrimônio, dos nossos veículos. Localizou, às vezes até brincando ali, você está checando uma placa, você conseguiu êxito, acione a polícia militar para que a polícia militar tome as providências para estar aí restituindo o veículo para o proprietário junto à delegacia de Furtos e Roubo de Veículo.